E aí pessoal, vamos aqui, eu aprendi a maneira mais fácil de você ganhar diamantes, ou seja, uma joia Você vem aqui né, vai aumentar a tela, nessa parte aqui ó, você vai animar joias, no nome ganhe joias Vai abrir essa parte aí ó, aí você clica aqui ó, comece a ganhar Aí eu vou abrir essa parte aqui, só que essa aqui, essa parte aqui onde tá o mousezinho, dedozinho É a quantidade de gema que você vai ganhar, você tem que completar até o nível que eles mandar Aí você vai ganhar ó, cada joia, eu mesmo vou jogar um, que eu já consegui E é muito, o jeito mais fácil né, aqui ó, 125 gemas Clica, clica aí, eu jogo só pra mostrar eles Claro, esse aqui ó, por exemplo Só um momento, eu abri uma pasta aqui ó, que foi esse mesmo Esse jogo aqui ó, eu abri isso aqui Eu tenho que completar a missão toda, pra poder ganhar né Esse é a segunda vez que eu jogo, então eu já vi que eu ganhei mesmo Pronto ó, vocês estão vendo né, tem que completar a missão toda, pra poder você passar logo de nível Bom, como vocês podem ver ó, é um joguinho também Aqui ó, pra vocês não ficarem perdidos né, eu vou conferir aqui pra vocês também ó Esse jogo aqui ó, vamos aqui Calma aí, 12 Dragon City gemas O nome desse jogo é Dragon City Você pode ganhar gemas assim ó É completo, complete uma oferta abaixo, é rápido e o seguro E seguro Aplicam-se os termos Os termos, você vai ter que completar a missão completa Como eu já falei, várias vezes Então pessoal, é isso aí né Aqui ó, duas gemas Lá pra C, você clica em continuar Vai abrir essa outra parte aqui Que vocês estão vendo Né Tá carregando, pra demorar só um pouquinho Bom pessoal, eu esquecendo né Aquela página ainda está carregando Essa parte aqui ó Quando você vai abrir Essa parte assim Você tem que ler essa aqui ó Para ganhar um Uma gema, ou seja Um Dragon City Gemas Cadastre-se no jogo E alcance o nível 2 Lá vai aparecer qual nível Você deve né Alcançar Para poder ir né Você deve ser Um novo usuário Bom Eu vou clicar aqui A página está carregando Só um momento Bom pessoal É isso aí né Você Completa a missão toda E ganha as gemas Né Ou seja Os diamantes Que eu falo assim Bom Esse aqui Vocês ouviram Parece um ganso É meu primo Entendeu Vou mostrar ele Tá escura a tela Não dá pra ver Viu Bom pessoal Encerramos o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Tchau Tchau